Origem nobre, mas ajudado os pobres em busca de paz No caso, o povo do César em Justiça, que é devido o medo de correr atrás A harmonia do mundo em que origem nobre, mas ajudado os pobres em busca de paz No caso, o povo do César em Justiça, que é devido o medo de correr atrás A harmonia do mundo em que origem nobre, mas ajudado os pobres em busca de paz